Maravilha, ó. Tudo é muito bom. Vale a pena, vale a pena, gente. É isso aí. Bom dia a todos. Ainda ficou bastante alevinos aqui. Não sei se vai dar para vocês verem de nadando aí. Vou acabar de retirar. A caixa aí que eu montei para os alevinos é 100% rodando aí. Aqui tem, por enquanto, 45 alevinos. Por mais que está no balde lá separado, que estão com tamanho menor, 80. Total que eu consegui pegar, por enquanto, 125, fora o que está aqui na caixa. Ainda vou retirar para fazer a contagem certa aí, o que tinha aqui nessa caixa. Eu vou começar a retirar agora aí. Daqui a pouco eu retorno com o vídeo aí mostrando para vocês aí. É isso aí, retornando os vídeos aí. Com muito sacrifício, consegui pegar todas elas. Mais 47 aí que tem nesse balde ao todo, que tinha nessa caixa, 172 tilapia. Sendo que 45 foi para a caixa aí que eu montei para os alevinos. E ainda tem 80 lá no balde. Essas aqui que eu recolhi agora eu vou selecionar também as maiores para botar para lá. E começar agora aí, retirar a do aquário, né? E fazer a contagem também. E já aproveitando, botar a comida aí para os peitos aí, que ainda não coloquei. Não acabo esquecendo aí, fica meio complicado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou começar a desmontar o aquário lá para retirar os alevinos. Assim que eu começar a fazer a contagem aí, eu mostro para vocês aí. É isso aí. Já desliguei já a bomba aqui. Agora eu vou esvaziar um pouco o aquário aí para começar a retirar os alevinos aí e fazer a contagem deles aqui para fazer a soma aí de todos os alevinos que vai para a caixa. Que eu montei recente, né? Sei que vai me dar um trabalho para tirar eles daqui, mas pelo menos o aquário aí vai ficar vazio aí para eu fazer uma nova apropriação aí. É, por enquanto aí consegui pegar 105 tilapias, alevinos no caso, né? E ainda tem mais um bocado aqui. As são muito rápidas. Por mais que esteja aí num espaço reduzido, né? que é um aquário, mas é... As são bem rápidas para pegar aí. É, vou continuar pegando aqui para ver a quantidade certa aqui que eu vou conseguir pegar aqui. É isso aí. Consegui retirar os alevinos todos. Agora eu vou fazer a climatização para soltar nessa caixa aqui de 500 que eu montei. Aqui nessa caixa tem 172 tilapias, mais 163 que eu consegui pegar do aquário. O total de alevinos que vai para essa caixa aí é 335. Por enquanto vai ficar nessa caixa até eles desenvolverem mais um pouco aí para eu fazer a distribuição ou aguardar o pessoal que sempre vem para comprar aí, né? Já tem alevinos para venda, né? Eu estava sem alevinos para venda. O mais é juvenil, que é para vender. São Pipe. Mas agora alevinos aí, graças a Deus, tem bastante aí. Ainda tem o mucajinho ainda no berçário. Tem pouco. Deve ter mais ou menos uns 30 a 40. Mas sempre é bom ter uns alevinos aí para venda, né? Aí agora eu vou fazer a climatização aqui. Daqui a pouquinho eu retorno com o vídeo aí. E com a mão só, gravar aí. Fazer a climatização aqui, fica meio complicado. Daqui a pouco eu retorno com o vídeo. É isso aí. Fiz a climatização aí. E agora é só soltar o bichinho aí. Novo lar deles aí. Total aí nessa caixa agora aí. 335 alevinos. Entre São Pipe. E Silápia do Nilo, né? O aquário lá por enquanto só ficou o cascudo. Mas também eu vou retirar ele daqui a pouco aí. E jogar para essa caixa. Também não adianta deixar ele lá sozinho. E quando boto lá a Silápia para procriar. A Silápia começa a atacar ele, né? Então, vou deixar o aquário só. Um casal mesmo para procriação. E vou jogar o cachimbal. Para essa... Para essa caixa aqui, né? Daqui a pouco eu vou vir aqui jogar uma ração. Apesar que no aquário eu já tinha jogado. E aqui. Mas vou jogar uma ração de novo aí. Esperar mais um tempo para ter eles... Se adaptar aí no novo espaço. Para jogar essa ração aí, né? Daqui para amanhã ou depois. A alimentação da Silápia vai ser o taioba. Vou ver se eu pego dessa caixa. Pelo menos um casal para botar lá no aquário. Não sei se vou botar a Sampita. Ou a Silápia do Nilo. Eu vou ver direitinho aí. E agora alimentar os peixes, né? Até agora eu ainda não alimentei. Vou pegar a ração para... Jogar para eles aí. É isso aí. Alimentar os peixinhos aí. Serviço concluído. Estou comendo bastante. Já levimos mais tarde. Eu jogo uma ração. Vou ver se eu bato a minha ração no... No indicador. Para eu poder... Dar para eles, né? É isso aí. Espero que vocês gostem. Com o vídeo de hoje aí. Fique com Deus. Até o próximo. Quem não for inscrito no canal. Se inscreva para dar aquela força aí. Vamos juntos. Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti